Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Gany Barbosa. Música Segundo informações, a agência dos Correios de Sentinela do Sul foi mais uma vez alvo de criminosos na tarde desta segunda-feira, 10 de abril. Segundo informações da Brigada Militar, um homem encapuzado e armado entrou na agência e anunciou o assalto. No momento da ação, alguns clientes aguardavam na fila para serem atendidos. Ninguém sofreu ferimentos. Um dos comparsas aguardava em uma rua próxima em um veículo saveiro de cor branca. Placas IJA7850, de Serro Grande do Sul, para efetuar em fuga. Segundo registros, o veículo havia sido furtado na noite de sábado, 8 de abril, em uma residência localizada na localidade do Garambel, Brasino, interior de Serro Grande do Sul. A Brigada Militar realizou buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Federal segue investigando o caso. Legenda Adriana Zanotto